Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Desde já vou pedindo a você que, caso não seja inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. Dê uma força, compartilhe, comente que será importante para o crescimento do nosso canal. E nós vamos abordar hoje uma perspectiva de chuva que há para a segunda quinzena do mês de dezembro em duas importantes regiões do Brasil e que são diretamente influenciadas pelo fenômeno climático e oceânico Laninha que continua vigente na região do Nino 3-4, lá bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial. Então, nós podemos observar nessa imagem aqui do satélite Góes 16 de hoje, dia 15 de 12 de 2022, no horário de 10h15 da manhã. Podemos observar aqui que há a presença de uma frente aqui sobre o estado da Bahia, o norte de Minas também, influenciando também as condições do tempo no estado de Goiás, em Tocantins, no Mato Grosso. E há, na verdade, um canal de umidade que vem da Bahia e se estende até o estado da Amazônia. Mas aqui não está bem visível porque, pela manhã, a convecção é menos intensa, já que há menos calor em suspensão na atmosfera. Com isso, há uma probabilidade menor nessas condições da formação dos nuvens cúmulos nimos. Mas, no final da tarde, possivelmente, como o aquecimento é mais intenso, a convecção se intensifica e, consequentemente, esse canal de umidade vai se tornar bem visível aqui. Mas o que é importante? Essa área aqui vem sentindo a ausência de chuva nas últimas semanas. Eu tinha feito a previsão, Rodrigo César Limeira, que nós teríamos, no semiárido do setor norte do nordeste, do qual faz parte o norte da Bahia, semiárido de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, nós teríamos dois meses seguidos com chuvas acima da média, dezembro e janeiro. Já indicamos chuva acima da média, por trimestre, outubro, novembro, isso aí se confirmou. E agora, indiquei também, mas já algumas semanas atrás, chuva acima da média, em dezembro e em janeiro de 2023, nessa área aqui, que está sendo destacada. Essa área está sem receber chuva há vários dias. A aproximação dessa frente aqui, nesse final de ano, com o escoamento de sul-sudoeste, nesse sentido e também nesse sentido, juntamente com a formação, a atuação do fenômeno climático e oceânico Laninha, isso vai fazer com que parte da umidade dessa frente chegue à região de Petrolina e adentra no semiárido de Pernambuco, quase como um todo, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará. Lembrando que as frentes, elas adentram no Brasil, principalmente pela Argentina. Passam pelo sul do Brasil, sudeste, e nesse trajeto, devido ao movimento de rotação da terra, que é de oeste para leste, essas frentes vão sofrendo um desvio. Na maioria das vezes, o final do ano é caracterizado pelo período chuvoso do sul do nordeste, mas essas frentes não conseguem adentrar, em sua grande maioria, no semiárido do nordeste brasileiro. Por quê? Devido à força, conforme frisei, associada ao movimento de rotação da terra, que é chamada força de Coriolis. Ela vai desviar a trajetória das frentes que entram no Brasil pela Argentina e pelo sul do país. Então, essas frentes, na grande maioria das vezes, chegam até o município de Caravelas, aqui no sul da Bahia, e do município de Caravelas adentram para o Oceano Atlântico Sul. E grande parte do semiárido do nordeste, no final do ano, não recebe chuva. No entanto, é necessário frisar, e eu já frisei, que continua atuando na região central do Pacífico Equatorial o fenômeno climático e oceânico Laninha. Laninha permite que as frentes, no final do ano, não cheguem apenas até a região de Caravelas. Elas se desloquem para posições mais ao norte, porque elas passam mais rápido sobre o sul e sobre o sudeste. O escoamento, que no final do ano, sobre o semiárido é de sul-sudoeste, torna-se mais intenso. Elas chegam com mais frequência até o município de Petrolina. Consequentemente, parte da umidade associada a essas frentes adentram no interior de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte do Ceará, e interagem com um calor intenso na região no final do ano. Então, é por isso que, muitas vezes, no final do ano, com o fenômeno climático e oceânico Laninha configurado, ocorre chuva acima da média no norte da Bahia, em grande parte do interior de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, a perspectiva, conforme nesse cenário aqui que eu tracei, isto apresentando a vocês é de termos chuvas em episódios significativos entre os dias 19 e 26 de dezembro do corrente ano de 2022, nessa área rasturada aqui que eu estou apresentando. Então, os dias sem chuva nessa região vão ser amenizados com a presença de chuvas em determinados momentos espaços e em determinados momentos isolados no semiárido do setor norte do Nordeste. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.